Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 6 de junho e é com grande alegria que a gente está aqui no nosso canal juntos mais uma vez no nosso projeto Diário da Misericórdia com Santa Faustina acompanhando o livro lindo de Santa Faustina, o Diário da Misericórdia na Minha Alma. Hoje nós vamos ler e meditar juntos o parágrafo 1125. Depois de ter passado um mês no qual gozei de boa saúde, veio-me ao pensamento que já não estava segura do que mais agradaria ao Senhor, servir-lhe na doença ou com essa saúde cheia de vigor que havia pedido. E eu disse ao Senhor, Jesus, fazei de mim o que vos aprover. E Jesus me fez retornar ao estado anterior. Veja gente, Santa Faustina era muito doentinha. Ela passou a vida dela toda doente, inclusive ela morre muito jovem. Aos 33 anos de idade, ela falece. De tanta era a doença, ela falece de tuberculose. Ela sofria com essa doença, ela respirava mal, ela passava mal. Viveu vários períodos da vida dela internada em hospitais, fazendo tratamento. E aqui ela fala para Jesus, Jesus me dá saúde. Preciso de saúde para continuar a obra que você me pede. Mas depois ela pensa, eu não posso pedir isso para Jesus. Eu tenho que pedir que seja feita a vontade dele. Porque pode ser que pela vontade dele, ele queira que eu esteja servindo a ele. Na doença. Não seja da vontade dele que eu tenha saúde, mas que eu fique doente. E às vezes eu servindo a Jesus na doença, vai ser muito mais glorioso para a minha alma do que se eu estivesse com saúde. Então ela volta atrás e ela diz, não Senhor, não faça o que eu te pedir não. Mas faça na minha vida a tua vontade. É assim que a gente deve rezar, como Santa Faustina, como Nossa Senhora. Que disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vossa palavra. Então que nós possamos fazer também em nossas vidas, em nossas almas, esta oração. Senhor realiza a sua vontade em mim, sempre. Jesus, eu confio em vós. Senhor realiza a sua vontade.